cadeira extensora exercício seu quadríceps parte de frente e da coxa primeira coisa seus joelhos sempre vão estar alinhados com eles aqui da máquina peito sempre aberto abdômen contraído o quadril encaixado aqui no banco dito isso o apoio aqui de baixo vai ficar sempre aqui acima do seu tornozelo não é no pé nem aqui no meio da canela abre o peito aperta o abdômen sobe e desce sobe lá em baixo em cima mas que você conseguir e desce lá embaixo para alongar bem seu músico E aí E aí E aí E aí